A Geise é uma pessoa muito difícil de lidar, mas quem consegue ter a confiança dela tem que valorizar, porque não são todas as pessoas que conseguem minha confiança. Sou uma pessoa um pouco marrenta, sou uma pessoa amorosa e sou uma pessoa de família também, né? E gosto de estar com as pessoas que eu amo, esse é o meu jeito de ser. A Geise dentro de campo é uma pessoa muito confiante, lutadora, não quer perder nenhuma bola. Sou forte, sou competitiva dentro do campo. Falar da minha família é muito importante, principalmente falar da minha mãe, né? Que estava comigo desde o início, que eu não fui criada com o pai, só com a minha mãe. E foi ela que me deu a educação, foi ela que estava comigo. E foi ela que me fez virar essa mulher que eu sou hoje, verdadeira, amiga. E o que eu fiz hoje é pensando nela e nos meus irmãos, porque é minha base em tudo. E minha mãe é a mulher, é a melhor mãe do mundo pra mim, né? Porque é melhor mãe, melhor pai, porque foi ela que me ensinou tudo o que eu sei hoje. E ter ela na minha vida é a melhor coisa do mundo. E também meus irmãos, né? E tipo assim, sou grata por ser filha dela e eu gosto muito da minha mãe, eu amo muito ela. E não vou encontrar palavra pra descrever a mulher que ela é. Eu, Geise, sou de Maragogi, sou maragogiense, Maragogi Alagoas, sou do povoado São Bento. E sempre eu acompanhava o meu tio nos rachinhas, na praia, nos campos de barro. E esse amor foi fluindo dentro de mim. E daí então eu comecei a jogar com meus amigos na beira da praia. E esse amor foi crescendo dentro de mim. E o meu tio faz parte desse início, né, também. Porque foi ele que me começou a levar pros campinhos. E daí então uma professora de educação física me viu jogando na praia. Aqui eu me agradeço a ela até hoje. A gente ainda tem contato. Me viu jogando na praia com meus amigos e imediatamente foi na minha casa. Conversou com a minha mãe. Minha mãe me liberou, ela pediu pra fazer minha inscrição na escola da cidade. E minha mãe fez e eu comecei a jogar futsal pela escola. E daí então as coisas foram fluindo pra mim. Comecei a jogar campo. E meu primeiro clube, assim, com 17 anos foi o Centro Olímpico. Passei uma temporada lá. Depois surgiu outra oportunidade de jogar no Corinthians Valdax. Passei seis meses. E depois surgiu a oportunidade de jogar na Europa. Eu aceitei o Madrid CFF. Onde tudo fluiu pra mim na Europa. E eu sou grata também ao Madrid. Todos os clubes eu sou grata que eu passei, né. Por sempre estar abrindo porta pra chegar em algo maior. E o Madrid foi coisa de Deus na minha vida que abriu essa porta pra eu poder jogar na Europa. E eu sou grata a todos lá. Principalmente as minhas companheiras que eu passei durante três anos lá. Eu fui quatro, nem lembro mais. Mas foi isso. E por estar comigo, me ajudando. Pra eu poder alcançar a coisa grande e chegar onde eu estou hoje, que é no Barcelona. Ah, o meu maior desafio, creio que, foi ficar longe das pessoas que eu amo. Principalmente da minha família. Principalmente da minha mãe, que eu sou muito apegada à minha mãe. E dos meus amigos. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas eu tenho amigos. E fora isso, consegui me adaptar bem. O que me custou mesmo foi ficar longe da minha mãe, porque eu sou a mais nova. E sempre tenho que ligar pra ela quando eu acordo. Antes de dormir, se eu vou treinar, eu tenho que ligar pra ela. Sempre estou em contato com ela. E essa foi a maior dificuldade, sim. Foi ficar longe da minha mãe. A minha maior conquista foi dar uma casa pra minha mãe. Que, depois de 28 anos, o futebol me ajudou a proporcionar esse momento pra ela. Não só pra ela, mas sim pra minha tia, que eu considero como minha segunda mãe. Que me criou e criou meus irmãos junto com a minha mãe. A minha tia Márcia largou o trabalho pra poder cuidar de mim, dos meus irmãos. E eu acho que essa foi a melhor conquista que eu proporcionei pra eles. Foi a casa própria. Sim, é tipo, dar uma vida melhor do que a gente tinha antes, né? Que, tipo, a gente não tinha nada pra comer. Hoje a gente pode abrir o armário e tá lá, escolher o que você quer comer hoje. Não só o armário, mas sim como a geladeira. Tá cheio de carne, tem tudo que a gente não tinha antes. Isso é a maior conquista que eu conquistei. E não só minha, mas sim deles também. É, o sentimento que eu... O meu sentimento que eu tenho pra essa Copa do Mundo é um sentimento vencedor. Eu acho que esse grupo... Vamos conquistar o que almejamos há muito tempo. E isso desde o momento que eu coloquei o Pelá no Barcelona. Tô sentindo a mesma energia que um grupo vencedor. Esse é o sentimento que eu tenho. Somos um grupo bem alegre, sim. E creio que com essa alegria a gente vai chegar na Copa muito, muito forte. O mais importante é estar alegre todos os dias, fazendo o que a gente ama. O diferencial do grupo é a ousadia, a alegria todos os dias. Creio que é isso. É isso que a gente pensa. Estar alegre pra conquistar o que a gente tanto almeja. Que é o título.